Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de uma estratégia que ajuda demais no engajamento, mas não é apropriada para marcas e profissionais, então tem que saber fazer. Como usar a polêmica na sua estratégia com toda a elegância, sem risco de crise e tendo resultados? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Só que antes da gente começar, tem convite muito especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui porque é grátis, não tem luta e faz super bem. A polêmica é uma estratégia muito utilizada, especialmente pelos influenciadores digitais, a gente tem visto isso também no marketing político, justamente porque ela cria polarização. Quem gosta vai comentar para defender, quem não gosta vai comentar para atacar, ninguém vai mudar a opinião de ninguém, começa aquela conversa e a coisa vai desenrolando, é aquela história do fale mal, mas fale de mim. Poxa, Camila, que estratégia maravilhosa! Vou começar a utilizar então, porque realmente quando eu vejo aquele post polêmico de polarização, eu sou a primeira lá a comentar, compartilho com todo mundo, então resolveu o meu engajamento, o meu alcance. Só que a polêmica não é uma estratégia eficaz para marcas e profissionais, justamente porque precisa saber fazer. E aí a gente acaba entrando em crises desnecessárias, em discussões que vão tirar toda a energia que a gente deveria estar usando para gerar resultado, para vender, para construir autoridade, para começar uma conversa que pode não ter nenhuma relação com o nosso negócio. vira aquela história do engajamento vazio. Se a sua marca não tem motivo para se posicionar a respeito de um tema polêmico, se isso não tem um porquê, não é intencional na sua comunicação, você vai ter engajamento, mas ele não vai servir para nada. Só que esse conteúdo aqui tem compromisso com a verdade, com a realidade, com os resultados. Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode utilizar a polêmica e como que a gente se posiciona caso a polêmica esteja inserida no contexto do nosso negócio. Sabe aquela situação que você tem que falar e você começa a ter medo. Poxa, eu vou ter que ir para a frente da câmera, vou ter que gravar um stories, vou ter que entrar ao vivo. E aí, como é que eu falo? O que eu faço? Como é que eu abordo esse tema de forma estratégica e intencional para você ter resultados, mas de forma elegante, serena e colocando toda a energia onde mais interessa, que é gerando resultados para o negócio. Para tornar esse conteúdo ainda mais vida real, mais prático, eu vou usar um exemplo hipotético. Vamos supor que você é uma nutricionista infantil. Então, o seu público-alvo são mães, pais familiares e também as crianças. E nesse momento, uma super celebridade que acabou de se tornar mãe, tem ali um bebezinho pequeno, está falando a respeito do que criança pode e não pode comer. Olha só como esse é um tema polêmico, mas que tem todo o motivo e todo o contexto para estar dentro da sua linha editorial. A primeira forma de você saber fazer a polêmica é começar medindo a febre da sua audiência e também balizando o interesse que os seus seguidores têm nesse tema. Como que você vai fazer? Você começa uma conversa, você apresenta polêmica, pega um recorte desse vídeo onde essa celebridade está falando sobre isso e pergunta o que vocês acham disso? Você está pedindo opinião, não é você afirmando nada, você está trazendo tema para conversar com seus seguidores. E rede social é justamente isso, engajamento é exatamente isso, é conversa. Você ainda não se posicionou, você não vai ter que lidar com polarização. Esse é um enfoque, uma abordagem que você sempre vai poder utilizar quando você não quer se posicionar, você não quer escolher um lado, mas você quer abordar um tema, você traz ele para conversa e começa um diálogo construtivo com a sua audiência. Ah, e vale aqui aquela dica da vida real, muitas vezes ao pedir opinião, você pode ter que acabar se posicionando. Por que você também não aproveita e pede as dúvidas sobre isso? Então você consegue complementar, você pede opinião e fala assim, gente, se alguém tiver dúvida sobre isso, manda aqui para que a gente possa aplicar a nossa segunda maneira de fazer polêmica muito bem feita, que é você trazer embasamento científico. Marcas e profissionais precisam construir autoridade, a polêmica chama atenção e a gente precisa chamar atenção sim, só que sem autoridade, sem confiança, sem olhar e falar, esse é o nutricionista infantil que eu confio, para construir todas as estratégias alimentares do meu filho, você não vai ter resultados. E é aqui que entra a ciência como a sua principal aliada. Busque, estude, vá atrás de artigos científicos e traga embasamento técnico, inclusive pode ser que você encontre opiniões divergentes mesmo dentro da ciência e aí você vai poder fazer polêmica com ainda mais elegância e com ainda mais autoridade. É nesse momento que profissionais, que as marcas podem utilizar essa saída pela tangente que é muito verdadeira, que é falar, olha gente, vou trazer aqui o que a ciência diz, eu vou mostrar alguns artigos científicos, eu vou mostrar que até na ciência a gente não encontrou um ponto em comum e pronto, você vai mostrar que você estuda, que você sabe, que você conhece, que você está preparado para gerar a transformação que o seu cliente quer. Sucesso! E vamos lá para mais uma maneira de fazer polêmica muito bem feita com elegância e sob medida para marcas e profissionais, que é você trazer a sua experiência profissional. Essa é uma abordagem que funciona demais porque ela tem verdade e realidade. Você vai mostrar que olha, apesar de tal celebridade ter uma opinião assim, na minha conduta profissional, no meu consultório, na minha vivência, nos meus x anos de experiência, você vai trazer toda a sua chancela de autoridade mostrando que você é profissional, que faz isso na prática, que você vive isso, que essa é uma dúvida comum. Você está usando a polêmica como um gancho para mostrar sobre a sua experiência. Aqui vale um relato pessoal meu que muitas vezes eu estou em sala de aula, estou com os meus alunos, eles estão perguntando sobre algoritmo, falaram que ouviram falar disso, que viram daquilo, que o Instagram já disse, já deixou claro. Muitas vezes eu preciso fazer isso, falar, olha, aqui acompanhando tantos alunos, muitas vezes eu vi um relato parecido, eu já vi isso aqui acontecer, pois é, que estranho, não é tão comum, mas já vi acontecer. E esse relato que traz a experiência profissional, além dele trazer muita calma para essa polêmica, onde todo mundo começa a discutir, e essa polarização, ela não é benéfica, ela traz muita confusão, então você vira aquele ponto de paz que fala, pois é, na minha experiência profissional eu já vi isso, na minha experiência profissional eu já vi aquilo, e a gente precisou fazer diferente. Você vai estar construindo toda a sua autoridade e fazendo isso de uma forma muito verdadeira e transparente com a sua audiência, que é um ponto crucial e inegociável da estratégia. E para fechar, tem mais uma abordagem que funciona na hora da gente gerenciar ou usar a polêmica a nosso favor, que é trazer a experiência pessoal. Você pincela todo o seu conteúdo, você pincela o momento que você vai se posicionar, que você vai abordar um tema, através daquilo que você já viveu, e não precisa ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida pessoal. Então vamos lá, será que você é nutricionista infantil e também é mãe? Ou você é tia? Ou você é madrinha? Ou você convive com crianças? Esse é o momento de trazer esse lado, esse enfoque do seu marketing pessoal, da sua marca pessoal. Você vai dizer que como nutricionista infantil, você vive a situação lá, mas que você convive com crianças que de repente não aceitam ou não gostam de determinado alimento, e você já viu mães tentando fazer de um jeito, e você tentou fazer diferente na sua realidade? Aqui os exemplos vão depender do seu contexto, da sua abordagem, mas ela precisa ser real. A gente não está fazendo isso aqui, aquele marketing do mal. É marketing verdadeiro com compromisso com a verdade e com a realidade, e é justamente por isso que trazer a nossa experiência pessoal é uma maneira excelente de usar a estratégia da polêmica a favor dos nossos resultados. Marketing é assim, feito por pessoas, para pessoas, e agora é meu momento preferido. Eu adoro ouvir vocês. Vocês utilizam polêmica na estratégia? O que vocês não gostam? O que vocês gostam e sentem que funciona? Adoro receber esses feedbacks na vida real. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até a próxima. Até a próxima.